Tá legal. Vamos fazer uma experiência. Obrigado, Sam. Eu prometo que não vou te decepcionar. Em 200 metros, vire à esquerda. Não, não. De acordo com o meu mapa, devemos virar para a direita. Com todo o respeito, chefe do quartel Steel, tem um satélite lá no espaço me dizendo pra que lado ir. Tá, mas eu estou sentado aqui atrás dizendo que está errado. Calma, rapazes. Esta viagem é pra ser divertida. Tem toda a razão. Toque um pouco de música, Trevor. Ah, pode deixar. Ótima ideia. Uma boa e velha música para cantar. Todo mundo cantando agora. Por sobre os morros e vales, Sobre o céu azulado, Cantos de narcisos dourados, É onde reside o meu coração. Por favor, qual o problema de vocês? Cantem também. Não quero cantar, eu quero ouvir o rádio. É, a gente quer ouvir música de verdade. Música de verdade? Bom, o ônibus é meu. E se é isso que os meus passageiros estão querendo? Ótimo. Legal. Vamos, vamos. Deve ter uma emergência em algum lugar. Esse deve ser o dia mais tranquilo em toda a história de Ponte Pende. Nenhum incêndio, nenhum gato preso numa árvore. E nada de Norman Price. É, é por isso. Você é o cara, Sam. Relaxa, porque nem todo dia é cheio de perigo e emoção, Elvis. Um bombeiro tem que lidar com qualquer coisa. Até um dia em que nada acontece. Tem toda a razão, Sam. Mas quando isso acontecer, eu vou estar pronto e capaz. Estamos chegando na praia, pessoal. Pega! Em 300 metros, vire à esquerda. Não, não, não. Essa é uma besteira completa. De acordo com o meu mapa, devemos virar à direita. Vamos nós de novo. Chefe do quartel Steel, eu dirijo esse ônibus há mais de 20 anos. É, e eu já dirigi um caminhão de bombeiros enquanto você ainda estava num carrinho de bebê. Vire à direita! À esquerda! À direita! À esquerda! Pelo amor de Deus, decidam-se logo. Vamos virar à esquerda. É o meu ônibus, é o meu GPS, e a decisão também é minha. Você chegou ao seu destino. Tenha um bom dia. Isso não pode estar certo. Ah, não. Ah, nós encalhamos. Ah, eu não tô me sentindo bem. Você só tem que levantar o dedão pra dar o sinal. E o Tom te levanta. Levantar o dedo, fazer joinha, é... Ah, não dá pra botar ele pra fazer uma coisa mais interessante? Eu tô ficando tonto. Eu gosto de pilotar desse jeito. Mas você pode fazer umas manobras. Deixa eu te mostrar, vai. Ei! Olha só isso. O que você fez? Não era pra isso ter acontecido. Tem razão. Meu avião ficou preso. Não tem nenhum problema. A gente sobe lá e pega ele. Não, Norman. Esses galhos são muito altos. Não se a gente usar... Aquilo. Se eu empilhar esses troncos um em cima do outro... Podemos usar eles pra chegar ao galho mais baixo. Tem certeza que é seguro? Absoluta. Porque senão, de que outro jeito você vai pegar o seu avião? Isso não é muito firme. Eu vou subir pra ajudar você. Eu não consigo entender por que eu ainda continuo te dando ouvidos, Norman. Não olha, Elvis. Não olha. Elvis, você não vai conseguir resgatar a Doris se não olhar. Tirem suas mãos dos olhos, Grendlington. Você está ridículo. Eu quero descer. Eu quero minha mãe. Socorro. 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 Não está adiantando. O Dom não está no centro de resgate. Eu posso ver o helicóptero dele voando sobre o quartel de bombeiros. Eu sei. Acabei de ter uma ideia genial. Não vem que não tem. Eu já estou cansado das suas ideias. Eu vou seguir a minha cabeça dessa vez. Anda logo com isso. Meus braços estão doendo. Eu vou mandar uma mensagem de S.O.S. pilotando meu avião até Ponte Pende. Mas você não pode pilotar um avião em Ponte Pende, lembra? Mas agora é uma emergência, Norman. E foi no chão. Está tudo rodando. Eu não sou passarinho para ficar voando. O que é que nós vamos fazer? Situações de emergência. Normalmente pedem por medidas de emergência. Elvis. Não esqueça da Dolly. Ela precisa que você resgate ela. Ah, a Dolly. É verdade. Eu me esqueci da coidadinha. Charlie, eu não tenho sido de grande ajuda, não é? Não muito. É que eu não sei muita coisa sobre o oceano. Na verdade, não sou um marinheiro experiente. Então por que o senhor disse que era? É, bom, é porque vocês pensaram que eu era. E eu não queria decepcionar vocês todos. Então, o que vamos fazer agora, capitão? Pescar. Sim, senhor. Nenhuma fisgada a tarde toda. A Bronwyn vai ficar muito decepcionada. É uma pena mesmo. É melhor voltarmos para casa. Oh, oh. Isso não parece bom, Charlie. O tanque de combustível está vazio. Ainda bem que eu tenho uma lata de reserva na cabine. Peguei o! Muito bem. Pode puxar ele então, chefe do quartel Steel. Foi um alarme falso. Fogo! Para trás, Charlie. Vou proteger a área. Mire isso na base do fogo. Isso, Charlie. Bom trabalho. Oh, os motores queimaram. Parece que vamos ter que pedir ajuda. Tem um incêndio no mar. O Charlie, o chefe do quartel Steel, estão à deriva. Você vem comigo, Penny. E você fica aqui e cuida do quartel, Elvis. Tem um incêndio no mar. Entendido, Sam. Boa sorte. Certo, então, ao trabalho. James, vai lá distrair a minha mãe com alguma coisa. Não deixa ela saber o que está acontecendo, tá bom? Ah, tá bom. Essa vai ser a melhor festa surpresa que uma mãe poderia ter em toda a sua vida. Parabéns para mim, parabéns. Olá, bom dia, Dillis. Hoje é seu aniversário? Ora, é sim. A Brono e me trouxe uma peneira diferente. Olha. Ah, isso é muito... incomum. Feliz aniversário, senhora Price. Oh, obrigada, James. É muita gentileza sua lembrar. A senhora vai sair hoje? Não. Ah, que bom. Eu achei que eu poderia ajudar um pouco na sua loja, já que hoje é o aniversário da senhora. Ora, muito obrigada, James. Seria maravilhoso. Bom rapaz, James. Embora eu não saiba por que o Norman não está te ajudando hoje. Ah, você conhece o meu Norman. Ele está muito ocupado. Ocupado demais para lembrar do aniversário da mãe? Bobagem. Você acha mesmo que esse bolo vai crescer? Eu não sei não, viu? Vai sim, Norma. Não acha que está meio líquido, não? Claro que não, Norma. Acho que precisa de mais disso aqui, ó. Ah, ah, o que está fazendo? Olha só a bagunça. Oh, Mandy, não se pode fazer um bolo sem quebrar alguns ovos. Espera aí, ou será que é um omelete? Já chega. Faz você mesmo. Eu já me cansei. Se não liga para o aniversário da minha mãe, então sai daqui. Anda logo. Mandy, aonde você está indo? Eu vou para longe do mandão do Norman. Norman, eu só queria saber quando é que você quer que eu coloque o bolo no forno. Ele está pronto para assar agora, Mike. Olha, me avisa quando estiver pronto que eu tiro para você. Vou estar na minha oficina. Tá bom, Mike. Umas duas horas deve bastar. Pronto. Agora é melhor ir lá ver como que a Sarah está andando com o coreto da mãe dela. Eu já poli os pepinos, senhora Price. E agora? Isso é tudo, obrigada. Agora eu preciso encontrar o Charlie para comprar peixe para o meu jantar de aniversário. Não pode sair, senhora Price. Não tem... Não tem nenhum peixe hoje. Não tem peixe? É que todos os peixes tiraram uma folga hoje. Sabia? Os peixes saíram de folga? Você só tem que levantar o dedão para dar o sinal e o Tom te levanta. Levantar o dedo, fazer joinha, é? Muito alto! Ai, não dá para botar ele para fazer uma coisa mais interessante? Eu estou ficando tonto. Eu gosto de pilotar desse jeito. Mas você pode fazer umas manobras. Deixa eu te mostrar, vai. Ei! Olha só isso. O que você fez? Não era para isso ter acontecido. Tem razão. Meu avião ficou preso. Não tem nenhum problema. A gente sobe lá e pega ele. Não, Norman. Esses galhos são muito altos. Não se a gente usar... Aquilo. Se eu empilhar esses troncos, um em cima do outro... Podemos usar eles para chegar ao galho mais baixo. Tem certeza que é seguro? Absoluta. Porque senão, de que outro jeito você vai pegar o seu avião? Isso não é muito firme. Eu vou subir para ajudar você. Caramba, isso é alto! Ah, eu não consigo entender porque eu ainda continuo te dando ouvidos, Norman. Não olha, Elvis, não olha! Elvis, você não vai conseguir resgatar a Doris se não olhar. Tirem suas mãos dos olhos, Grendlington. Você está ridículo! Eu quero descer, eu quero minha mãe! Socorro! 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 Não está adiantando. O Don não está no centro de resgate. Eu posso ver o helicóptero dele voando sobre o quartel de bombeiros. Eu sei! Acabei de ter uma ideia genial. Não vem que não tem. Eu já estou cansado das suas ideias. Eu vou seguir a minha cabeça dessa vez. Anda logo com isso. Meus braços estão doendo. Eu vou mandar uma mensagem de S.O.S. pilotando meu avião até Ponte Pende. Mas você não pode pilotar um avião em Ponte Pende, lembra? Mas agora é uma emergência, Norman. E foi no chão! Está tudo rodando! Eu não sou passarinho para ficar voando! O que é que nós vamos fazer? Situações de emergência. Normalmente pedem por medidas de emergência. Elvis! Não esqueça da Dolly. Ela precisa que você resgate ela. Ah, a Dolly! É verdade! Eu me esqueci da coidadinha. Ele vai saber o que fazer! Oh, não! O primo do Norman Price se perdeu nas montanhas! O bolo vai ter que esperar. Menino perdido nas montanhas! Norman Price acha que sabe onde ele está. Então, você tem que passar no mercado da Diles e apanhar o céu. O mapa que eu fiz teria levado o Derrick nessa direção. Ele deve estar em algum lugar por aqui. É melhor nos ligarmos a sirene. Ele pode estar chamando por socorro. Socorro! Socorro! Aqui! Socorro! Escutem, acho que posso ouvir ele gritando socorro. Socorro! 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 Derrick, fica quietinho aí. O bombeiro Sam já está indo salvar você! Aquela saliência é instável. Vamos ter que tirar ele dali muito rápido. Vamos trabalhar em equipe. Vai ser como quando resgatamos a sua chave, Elvis. Só que dessa vez, eu vou ser o gancho. Certo? Elvis, você controla o guincho. E Penny, você dá as instruções para ele. Tudo bem, bombeiro Sam. Tudo bem. Devagar, Elvis. Ele está quase lá. E para. Perfeito. Agora, você segura em mim, Derrick. A gente vai sair daqui rapidinho. Obrigado. Ele pegou um menino, Elvis. Agora, traga ele para cima. Bem devagar. Aí está. Estação e salvo, Derrick. Norman, você não tem nada para dizer para o seu primo, Derrick. Desculpa, Derrick. Eu inventei a história das flores e também te enganei com o mapa falso. Eu só queria que a mamãe pensasse que eu era o único chuchuzinho dela. Não você. Tudo bem. Eu te entendo. E aí, Mike. Eu soube que deixou suas chaves caírem no bueiro. Já está tudo bem, Sam. O bombeiro James pegou elas para mim. Muito bem. Bom trabalho, bombeiro James. Você pensou rápido, hein? Obrigado, Sam. Um dia, eu quero ser um bombeiro de verdade. Que nem você. Eu tenho certeza que vai ser. E aí, eu salvei a chave do Mike. Então, você me chamou de bombeiro James. Como se eu fosse um bombeiro de verdade. Nossa, de verdade? É. Então, eu vou ficar de olho aberto. Vai que acontece outra emergência em que eu posso ajudar alguém, né? Prontinho. Acabamos. Temos todos os hidrantes checados por mais um ano. Base para Júpiter. Rendlington, você está aí? Oh, é o rádio de novo. Alô? 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 Chefe do quartel Steel, o senhor está aí? Eu acho que ele não está conseguindo me ouvir. Não mesmo. Você tem que apertar o botão quando você for falar e soltar o botão quando você terminar. Oh, você é o cara. Na rua Hibberts. Repito, Norman Price está preso em uma árvore na rua Hibberts. Ah, você ouviu isso? Aposto que eu posso resgatar o Norman. Eu não sei. Isso parece meio perigoso, James. Não é perigoso para o bombeiro James. Eu só preciso pegar a escada do papai. Socorro! Socorro! Fique calmo! Aqui é tão alto! Calma! Eu não consigo descer! O bombeiro o céu já vai chegar! Nina, 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 Nina! Não tema com o bombeiro James, não há problema. Vou te tirar daí em dois tempos. Oh, céus, não posso olhar. Certo, Norman. Agora eu quero que desça de ré. E eu vou te dizer onde colocar os pés. Vai devagar, Norman. Para a esquerda um pouco. Está quase lá. Muito bem, Norman. Muito obrigado, bombeiro James. É o meu trabalho. Nossa, James. Eu não sei como você conseguiu, mas você chegou primeiro de novo. Muito bem. Obrigado, Sam. Mas precisa lembrar de tomar cuidado quando resgatar pessoas. Alguns trabalhos precisam ser feitos por profissionais treinados. Entendido, bombeiro Sam. Tá legal. Vamos fazer uma experiência. Obrigado, Sam. Eu prometo que não vou te decepcionar. Em 200 metros, vire à esquerda. Não, não. De acordo com o meu mapa, devemos virar para a direita. Com todo respeito, chefe do quartel Steel, tem um satélite lá no espaço me dizendo para que lado ir. Tá, mas eu estou sentado aqui atrás dizendo que está errado. Calma, rapazes. Esta viagem é para ser divertida. Tem toda razão. Toque um pouco de música, Trevor. Ah, pode deixar. Ótima ideia. Uma boa e velha música para cantar. Todo mundo cantando agora. Por sobre os morros e vales Sobre o céu azulado Cantos de narcisos dourados É onde reside o meu coração Por favor, qual o problema de vocês? Cantem também. Não quero cantar, eu quero ouvir o rádio. É, a gente quer ouvir música de verdade. Música de verdade? Bom, o ônibus é meu. E se é isso que os meus passageiros estão querendo? Ótimo. Legal. Eu me processou. Vamos, vamos. Deve ter uma emergência em algum lugar. Esse deve ser o dia mais tranquilo em toda a história de Ponte Pende. Nenhum incêndio, nenhum gato preso numa árvore. E nada de Norman Price. É, é por isso. Você é o cara, Sam. Relaxa, porque nem todo dia é cheio de perigo e emoção, Elvis. Um bombeiro tem que lidar com qualquer coisa. Até um dia em que nada acontece. Tem toda a razão, Sam. Mas quando isso acontecer, eu vou estar pronto e capaz. Estamos chegando na praia, pessoal. Vire à esquerda! Em 300 metros, vire à esquerda. Não, não, não. Essa é uma besteira completa. De acordo com o meu mapa, devemos virar à direita. Ah, vamos nós de novo. Chefe do quartel Steel, eu dirijo esse ônibus há mais de 20 anos. É, e eu já dirigi um caminhão de bombeiros enquanto você ainda estava num carrinho de bebê. Vire à direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Pelo amor de Deus, decidam-se logo. Vamos virar à esquerda. É o meu ônibus, é o meu GPS e a decisão também é minha. Você chegou ao seu destino. Tenha um bom dia. Isso não pode estar certo. Ah, não. Ah, nós encalhamos. Ah, eu não estou me sentindo bem. Porque não tem jeito de eu ganhar. Então, mais uma vez. Temos setas aqui, aqui e aqui. Elas mostram a rota para os corretores. Puxa, parece até uma corrida de verdade, senhor. Isso porque essa é uma corrida de verdade, Cridlington. Ah, é? Certo. Vamos começar o sorteio. Agora farei o sorteio para a corrida de três pernas. Cridlington, você vai correr com Mike Floyd. Chega mais! Toca aqui, parceiro. James Jones vai correr com Sarah Jones. Ah, ótimo. Meu irmão, a tartaruga. A minha irmã, a chata. E Norman Price com Mandy Floyd. Ah, sim! Vocês já podem dar o troféu para a gente agora. Então, isso quer dizer que o Sam vai correr com a Jilis. Oh, isso acaba com sua chance de ganhar. Eu sou péssima nisso. Que bobagem, Jilis. Você só precisa de um pouco de confiança. É só isso. Pronto. Isso deve aguentar até o final da corrida. Boa sorte a todos. E lembrem-se de seguir as setas. Aos seus lugares... Preparar... Já! Ai! Calma, Norman. Não tem prêmios para o segundo lugar, Mandy. É esquerda, direita. Não, a direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Eu canto enquanto corro com o meu amigão. Eu canto enquanto corro com o meu amigão. Desculpa. A corrida já começou, Sam. É que a gente está com um problema na largada, senhor. Me desculpe, Sam. Eu sabia que ia decepcioná-lo. Calma, você só precisa se concentrar no ritmo. Fala alguma coisa que te ajuda a se concentrar. Uma rima. Oh, e que tal isto? Sempre consegue mais comprando coisas legais. Bom, vamos tentar isso. Sempre consegue mais comprando coisas legais. É isso aí, Dino. Sempre consegue mais comprando coisas legais. Sempre consegue mais comprando... Essa corrida de três pernas é muito difícil. Bom, nós podemos descansar. Estamos ganhando. E eu sei o que fazer para continuarmos ganhando. Olha só. Ei, o que está fazendo? Conta aí, você já desistiu, Norman? Ah, não. Só estou te dando uma colher de chá. Pronto. Quem vai ser o primeiro? Eu, 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 eu. Está legal, rapazes. Podem entrar. Legal. Certo, deixa eu mostrar para vocês para que servem os botões. Não precisa. Eu posso descobrir apertando todos eles. Calma, Norman. Você pode olhar, mas não pode tocar em nada. O Júpiter não é um brinquedo. Do que adianta ter um dia de portas abertas se a gente não pode fazer nada? Vamos embora, James. Eu achei que foi genial, Sam. A seguir, temos... A seguir, temos o Bombeiro Elvis com o radar. Venham logo, vocês dois. É o radar, o cão de resgate. Ei, vamos lá ver, Norman. De que adianta? Se a gente vai ficar só olhando atrás de uma corda. Você não quer fazer uma coisa muito emocionante? Eu quero. Então vem comigo. Eu acho que a gente não devia estar aqui. Uai, hoje não é o dia de portas abertas? O Júpiter costuma ficar na plataforma giratória, mas a Vênus vai servir. Servir para quê? Para isso. Isso é muito mais divertido. Não pode deixar a Vênus virada para o lado errado, Norman. Em algum lugar no quartel, eu escondi uma bota igualzinha a essa. O radar aqui vai achar a bota usando o nariz super sensível que ele tem. Pode ir, garoto. Aí está ele, pessoal. O grande orgulho de Palte Verde e o Elvis. Vamos descer, James. Mas eu acho que a gente vai se meter em encrenca. Com quem? Está todo mundo lá fora assistindo o radar, James. Ui! Ui! Muito bom, radar. Ele achou a bota! Ele achou a bota! Ele achou a bota. Vai, radar! Ele é tão inteligente. Que maravilha! Você viu só! Ele é perfeito! Já chega! Pode soltar! Quero ver quem vai usar essa bota. Eu não quero ver, não, senhor. Me ter essa bota, senão vou perder meu emprego. Solta, garoto! Agora, antes do rescate no telhado, eu preciso lembrar a todos para ficar atrás da cota. Mas que concha linda! Ai, meu Deus! Todas essas caixas podem ser muito perigosas para os barcos, sem falar na vida selvagem. Eu preciso chamar o bombeiro Sam. Destroços e carga ao mar? Isso parece coisa séria. Emergência na praia! Sam! Precisamos da sua ajuda agora mesmo! Mas e nosso dia de aventuras? Eu sinto muito, crianças! A gente sai numa outra hora! Eu prometo! Mas não é justo! É! O Sam disse que tinha uma grande surpresa esperando pela gente no final da trilha na montanha. Ei! Por que eu não posso ser o líder de vocês? Não seja bobo, Norman! Precisam de um adulto responsável junto! Precisam de um líder que seja forte e decisivo! Alguém que seja morte, básculo ou... quer dizer, forte, másculo! Eu posso levar vocês, Dillys! Oh, Trevor, é claro que pode! Vocês querem que eu leve vocês, crianças? Ótimo! Genial! O quê? O Trevor liderando os pioneiros? Nem pensar! Você dá conta disso, não é, Trevor? Claro! Eu sou um líder nato, Dillys! Bem, quando o nosso novo líder nato der de cara com o chão, eu vou ter minha chance de tomar o comando. Ha! Me acompanhem, pessoal! Espere, Norman! Não tão rápido! Por que tanta pressa? Então, deixa eu ver... Estamos aqui... Então, aqui deve ser o Ponte Pende. E... Ali está o porto. E... Oh, pai... Ótimo! Agora não temos um mapa! Bem, quem precisa de mapas? Eu só preciso... seguir o meu nariz. Vamos! A gente vai começar a juntar e recolher as caixas, Tom. Vê se você consegue achar o resto. Não se preocupe, Sam. Eu cuido disso. Um, dois, três... É foda, Sam! Tem mais turmas boiando! Logo ao sul de vocês! Obrigada, Tom! Como é que está a situação aí na praia? Está tudo bem, Penny! O Charlie e o Elvis estão com tudo sob controle! Ele vai saber o que fazer! Oh, não! O primo do Norman Price se perdeu nas montanhas! Oh, o bolo vai ter que esperar. Menino perdido nas montanhas! Norman Price acha que sabe onde ele está! Então, você tem que passar no mercado da jeans e apanhar o céu! O mapa que eu fiz teria levado o Derek nessa direção. Ele deve estar em algum lugar por aqui. É melhor nos ligarmos a sirene. Ele pode estar chamando por socorro. Socorro! Socorro! Aqui! Socorro! Escutem! Acho que posso ouvir ele gritando socorro! 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 Derek, fica quietinho aí! O bombeiro Sam já está indo salvar você! Aquela saliência é instável. Vamos ter que tirar ele dali muito rápido. Vamos trabalhar em equipe. Vai ser como quando resgatamos a sua chave, Elvis. Só que dessa vez, eu vou ser o gancho. Certo. Elvis, você controla o guincho. E Penny, você dá as instruções para ele. Tudo bem, bombeiro Sam. Tudo bem. Devagar, Elvis. Ele está quase lá. E para! Perfeito! Agora, você segura em mim, Derek. A gente vai sair daqui rapidinho. Oh! Obrigada. Ele pegou um menino, Elvis. Agora traga ele para cima. Bem devagar. Aí está. Estação e salvo, Derek. Norman, você não tem nada para dizer para o seu primo Derek. Desculpa, Derek. Eu inventei a história das flores e também te enganei com o mapa falso. Eu só queria que a mamãe pensasse que eu era o único chuchuzinho dela. Não você. Tudo bem. Eu te entendo. E aí, Mike. Eu soube que deixou suas chaves caírem no bueiro. Já está tudo bem, Sam. O bombeiro James pegou elas para mim. Muito bem. Bom trabalho, bombeiro James. Você pensou rápido, hein? Obrigado, Sam. Um dia eu quero ser um bombeiro de verdade. Que nem você. Eu tenho certeza que vai ser. E aí, eu solvei a chave do Mike. Então o Sam me chamou de bombeiro James. Como se eu fosse um bombeiro de verdade. Nossa. De verdade? É. Então, eu vou ficar de olho aberto. Vai que acontece outra emergência em que eu posso ajudar alguém, né? Prontinho. Acabamos. Temos todos os hidrantes checados por mais um ano. Base para Júpiter! Rendlington! Você está aí! Oh, é o rádio de novo! Alô? 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 Chefe do quartel Steel, o senhor está aí? Eu acho que ele não está conseguindo me ouvir. Não mesmo. Você tem que apertar o botão quando você for falar. E soltar o botão quando você terminar. Oh, você é o cara. Na rua Hibbertz. Repito, Norman Price está preso em uma árvore na rua Hibbertz. Ah, você ouviu isso? Aposto que eu posso esgadar o Norman. Eu não sei. Isso parece meio perigoso, James. Não é perigoso para o bombeiro James. Eu só preciso pegar a escada do papai. Socorro! Socorro! Fique calmo! Aqui é tão alto! Calma! Eu não consigo descer! O bombeiro James já vai chegar! Nina, 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 Nina! Não tema com o bombeiro James, não há problema. Vou te tirar daí em dois tempos. Oh, céus! Não posso olhar! Certo, Norman. Agora eu quero que desça de ré. E eu vou te dizer onde colocar os pés. Vai devagar, Norman. Para a esquerda um pouco. Está quase lá. Muito bem, Norman. Muito obrigado, bombeiro James. É o meu trabalho. Nossa, James. Eu não sei como você conseguiu, mas você chegou primeiro de novo. Muito bem. Obrigado, Sam. Mas precisa lembrar de tomar cuidado quando resgatar pessoas. Alguns trabalhos precisam ser feitos por profissionais treinados. Entendido, bombeiro Sam. Muito obrigado por aparecer, Sam. A gente teve que subir até aqui, porque a água estava subindo muito rápido. É, eu percebi. Está todo mundo bem aqui? Sim, mas nós não conseguimos achar o Lion. A gente vai procurar por ele, Bruno. Agora, vamos tirar vocês desse telhado. Tá, e tem mais uma coisa, Sam. O meu barco de pesca, ele sumiu. Vamos levar todos vocês para o quartel. Aí podemos começar uma busca. Pode subir, Tom. Ah, sim, James. Tenho certeza que as ovelhas estão num lugar bem longe da água. Vamos ficar de olhos abertos. Não deixem a loja até que o nível da água baixe. Essa é uma situação de emergência. Tá, aguente firme, James. É o Trevor Evans. Ele está ilhado num ônibus. Chefe do quartel Steel, chamando Penny. Ah, sim. Me desculpe, Dillis. Tchau. Chefe do quartel Steel, chamando Penny. Sim, sim. Pode deixar, senhor. Estamos a caminho. Sabe, Penny, é engraçado não socorrer os outros no Júpiter ou na Vênus. Bom, eles nunca conseguiriam atravessar toda essa inundação, Elvis. Agora, temos um ônibus para resgatar. Penny! Uhul! Penny! Você precisa segurar mais firme, Elvis. Desculpa, eu esqueci disso. E tem que ficar de olho para ver se acha o Woody e a Lannockin. Para onde eles estão indo? A Wally não vai estar naquela direção. Ela vai estar no pasto. Ah, que sorte! Não se preocupe, Wally Lannockins. O Norman vai resgatar vocês. Anda, sai do lugar, caramba! Assim é muito melhor. Estou feliz em ver vocês dois. Passagens, por favor! Não é sempre que eu dou uma carona para um motorista de ônibus. Ele é uma beleza, Elvis. Olha, pai! Ai, não! Não! Volta aqui! Obrigado, Sam. Talvez seja uma boa ideia usar o freio de mão da próxima vez, Mike. Isso deve ser suficiente. Ei, Norman. Eu já terminei os seus cartazes. São para o lançamento do seu foguete. Ótimo! Agora vá pregar eles por toda a cidade. Todo mundo precisa ver o lançamento do meu foguete. Certo? Coloque gentilmente o cone do nariz no lugar. Consegui! Tudo bem. Eu entendi que o foguete vai subir, mas e quando ele for descer para o chão? Ele pode cair em qualquer lugar. Não se preocupe, Dillis. O foguete do Mike tem um paraquedas para quando ele pousar. Calma, ele pensou em tudo antes. Eu pensei que o foguete fosse do Mike e não do Norman. Não, pai. O Norman construiu um foguete também. E ele é ainda maior do que do Mike. Maior é? Eu não posso perder isso. Pode contar comigo. James Jones está pregando cartazes nas minhas janelas limpas? É um cartaz para o lançamento do foguete do Norman, senhora Price. Oh! Essa cidade está com mania de foguetes. Pode parar aí, Norman. Eu não vou deixar você lançar foguetes quando quiser. Ah, mas que pena, mãe. Porque eu queria que a senhora apertasse o botão de lançamento. Oh, botão de lançamento? Isso mesmo. Igual a rainha quando está lançando um navio. Oh, meu Deus, que nem a rainha. Mas que honra. Eu não consigo entender onde é que todos estão. Eu pensei que todo mundo gostaria de ver o Flodflyer partir para os céus. E se a gente esperar um pouquinho, Sam? A gente não pode ficar esperando muito, Elvis. Temos o Júpiter, a Vênus, Helen, a ambulância dela aqui. E se tiver alguma emergência, em outro lugar. Não se preocupe, pai. Eu sei que eles vão chegar aqui logo, logo. Uh, não é tão grande quanto eu estava esperando. Mesmo assim, para trás, pessoal. É sua vez, mãe. Aperta esse botão. Quero esse motor brilhando para que possa ver meu jantar nele. Quer dizer, a minha cara nele. Continuem pulindo. Reddington está atrasado. Desculpa, senhor. Eu tive que ir até a cidade para cortar meu cabelo, para a apresentação da televisão hoje. Bom, está na hora de botar o seu capacete e voltar ao trabalho. Apresentação na TV. A gente pode comer nosso sanduíche agora? Eu estou com muita fome. Ainda não, Norman. Primeiro, eu quero uma fotografia de um gojeador abanador de peito vermelho. Um o quê? É um pássaro muito raro. Torço para ver um há muitos anos. Tá bom. Que tal uma fatia de bolo, então? Mais tarde, vamos. Parece que a gente vai ter uma tarde bem tranquila. Tomara que não aconteçam incêndios. A fumaça deixa minha voz meio rouca. Lá, 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 lá. Reddington, pare com essa cantoria e cuide do seu trabalho. Desculpa, senhor. Agora a gente pode parar para o almoço? Não, Norman. Ainda não vi meu gojeador abanador de peito vermelho. Acho que acabei de ver um desses gojeadores vermelhos para lá. Um gojeador abanador de peito vermelho? Onde? Daquele lado, atrás daquela árvore. Maravilhoso. Espere aqui enquanto eu vou dar uma olhada. Então, o que vamos comer primeiro? Não tinha nada lá. Deve ter se enganado. Vem, Norman. Senhor, eu tenho uma espinha na ponta do meu nariz, olha. Não, isso não é uma espinha. Reddington, precisa se concentrar no trabalho, não no seu nariz. No trabalho? Talvez eu não seja bombeiro por muito mais tempo, senhor. Não vai ser um bombeiro? O Trevor disse que eu posso ser um astro famoso. É, mas lembre-se, enquanto estiver trabalhando, você é um bombeiro primeiro. Quando estiver na televisão hoje, pode dizer um olá para seu velho amigo, o chefe do quartel Steel? Eu acho que ele foi para aquele lado ali. Eu vou dar uma olhada. Enquanto eu vou encher a minha pança. Parece uma tempestade. É hora de ir para casa. Ei, Charlie. Eu não tenho sido de grande ajuda, não é? Não muito. É que... Eu não sei muita coisa sobre o oceano. Na verdade, não sou um marinheiro experiente. Então, por que o senhor disse que era? É... Bom... É... Porque vocês pensaram que eu era. Eu não queria decepcionar vocês todos. Então... O que vamos fazer agora, capitão? Pescar. Sim, senhor. Nenhuma fisgada a tarde toda. A Bronwyn vai ficar muito decepcionada. É uma pena mesmo. É melhor voltarmos para casa. Isso não parece bom, Charlie. O tanque de combustível está vazio. Ainda bem que eu tenho uma lata de reserva na cabine. Peguei! Muito bem. Pode puxar ele, então, chefe do quartel Steel. Foi alarme falso. Fogo! Para trás, Charlie. Vou proteger a área. Mire isso na base do fogo. Isso, Charlie. Bom trabalho. Oh, os motores queimaram. Parece que vamos ter que pedir ajuda. Tem um incêndio no mar. O Charlie, o chefe do quartel Steel, estão à deriva. Você vem comigo, Penny. E você fica aqui e cuida do quartel, Elvis. Tem um incêndio no mar. Entendido, Sam. Boa sorte. Certo, então, ao trabalho. James, vai lá distrair a minha mãe com alguma coisa. Não deixa ela saber o que está acontecendo, tá bom? Ah, tá bom. Essa vai ser a melhor festa surpresa que uma mãe poderia ter em toda a sua vida. Parabéns para mim. Parabéns... Olá, bom dia, Dillis. Hoje é seu aniversário? Ora, é sim. A Brono e me trouxe uma peneira diferente. Olha. Ah, isso é muito... Incomum. Feliz aniversário, senhora Price. Oh, obrigada, James. É muita gentileza sua lembrar. A senhora vai sair hoje? Não. Ah, que bom. Eu achei que eu poderia ajudar um pouco na sua loja, já que hoje é o aniversário da senhora. Ora, muito obrigada, James. Seria maravilhoso. Bom rapaz, James. Embora eu não saiba por que o Norman não está te ajudando hoje. Ah, você conhece o meu Norman. Ele está muito ocupado. Ocupado demais para lembrar do aniversário da mãe? Bobagem. Você acha mesmo que esse bolo vai crescer? Eu não sei não, viu? Vai sim, Norman. Não acha que está meio líquido, não? Claro que não, Norman. Acho que precisa de mais disso aqui, ó. Ah, o que está fazendo? Olha só a bagunça. Oh, Mandy, não se pode fazer um bolo sem quebrar alguns ovos. Peraí, ou será que é um omelete? Já chega. Faz você mesmo. Eu já me cansei. Se não liga para o aniversário da minha mãe, então sai daqui. Anda logo. Mandy, aonde você está indo? Eu vou para longe do mandão do Norman. Norman, eu só queria saber quando é que você quer que eu coloque o bolo no forno. Ele está pronto para assar agora, Mike. Olha, me avisa quando estiver pronto que eu tiro para você. Vou estar na minha oficina. Tá bom, Mike. Umas duas horas deve bastar. Pronto. Agora é melhor ir lá ver como que a Sarah está andando com o coreto da mãe dela. Eu já poli os pepinos, senhora Price. E agora? Isso é tudo, obrigada. Agora eu preciso encontrar o Charlie para comprar peixe para o meu jantar de aniversário. Não pode sair, senhora Price. Não tem... Não tem nenhum peixe hoje. Não tem peixe? É que todos os peixes tiraram uma folga hoje. Sabia? Os peixes saíram de folga? Hum...